... do programa e comentando os lances do jogo. Quem vai estar comentando a narração é ele. Rebom a joia da coroa também daqui a pouco ao vivo. Dê o Leymar, sua participação aí já direto do gramado. Olha isso, o momento que é aqui no que o torcedor mostra, ou seja, a bola rolando. Eu quis no Brasil ir com isto. Aquele que tem de expectativa da Rádio Imperatriz, ou seja, já fez o seu aquecimento. Eu digo, nosso leupitão esportivo, você é quem diz quem vai trazer a emoção na Interatriz. Bom, alô Marcelo, a sua participação, o nosso repórter volante Marcelo na beirada do campo. E aí Marcelo? É isso aí, Ulício. Estamos aqui com o Vandinho. Vandinho, qual que é a expectativa para o jogo de hoje? Final de Copa da Tiaia, final de chave metropolitana. Depois daquela batalha de quarta-feira lá no Fremiza, qual que está a expectativa e a vontade do grupo hoje? Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Imperatriz, e parabéns pelo sucesso que vocês vêm vendo nos últimos tempos, cobrindo a nossa base tão sofrida. O primeiro é abaixar a adrenalina, porque depois de uma batalha, falaram batalha dos aflitos, eu acho que foi mais ou menos igual, né? Campo pesado, diante de uma grande equipe, muito forte como a do retiro, nós conseguimos... A minha melhor partida no final, não é? Traz saciedade. A minha melhor partida no final é a minha melhor partida no final da Copa da Tiaia, e disputaram a final. Obrigado, boa sorte. É isso aí. É isso. Eu sou o seu voto da Cama, informando a Prefeitura de Ribeirão das Neves, o patrocínio da Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves, e TDI parcelado com a Prefeitura de Ribeirão das Neves. E agora, eu chamo ele, ele que é o nosso narrador sensação, a joia da coroa, o chefe, o comandante da equipe da Rádio Imperatriz, ele, Rubão, Alô, Rubão! Muito boa tarde a todos vocês. Boa tarde, eu liço, passando o risco, comentário de letraje aqui da Rádio Imperatriz. Boa tarde, Belo Lima, boa tarde, Marcela Morim, boa tarde, Kaline Costa, Fardal, Carlos, Gabriela, Delira, a todos e a Belo Lima, da Rádio Imperatriz. Nesse momento, as duas equipes estão forçando com a fotografia central aqui no estádio municipal de Pirité. A equipe do Imperial vem com um, Jonathan, dois, Philip, três, Sagetti, quatro, Ramon, dezessim, Guelos, três, Kalam, vinte e três, do Ilha Jorge, dezoito, Evail, sete, Dudu, dez, Parnal, nobre, Felipe, técnico da equipe que do Imperial é o Leandro. O Vasco da Gama vem com doze, Tiago, dois, Tales, quatro, Fumo, cinco, Churé, seis, Michel, sete, Alanzinho, dez, Jardel, dez, Ramon, nove, Luiz, onze, Lili, três, Everton, Pile. Essa equipe do Vasco da Gama, um bom corpo aparecendo aqui no Estádio Municipal de Ibirité. Estamos aqui com temperatura de trinta graus nesse domingo maravilhoso do futebol amador. A Copa Itatiaia Caixa vai ser decidida a chave metropolitana nesse momento. As equipes se cumprimentando. O repórter que vai fazer a reportagem do Vasco é Marcela Buri, pelo lado Imperial, Belo Lima. Chamando vocês ao Leymar, pelo lado Imperial, começando a transição esportiva. Olha, muito bom dia, e o futebol da grande jornada esportiva. Momento de oportunidade pelo lado da equipe do Imperial. Ou seja, estamos aqui para transmitir aos ouvintes da Rádio Teratriz. Os curtiram entre os atletas. E já está aqui a Rússia Carola e a Pan-Roleta. E você, a todo o favor, por ele, nosso amigo especial, o da Bébrica. E o lado do Vasco, o Matela Buri. É isso aí Rubens, nós estamos aqui cobrindo o Vasco da Gama Que já está na fase final de preparação Já pousou para fotografia, está ali no aquecimento O Lili está ficando pronto E um detalhe que me chamou muita atenção Pelo lado do Vasco O pessoal está meio preocupado com o desgaste da partida de quarta-feira Parece que vão começar cadenciando o jogo Está certo A participação especial do Cristof A gente vai começar a arbitragem aqui hoje Em comentário de arbitragem da Rádio Imperatriz Boa tarde Cristof, primeira vez dele você Uma boa vinda aqui na Rádio Imperatriz Boa tarde Rubal, é um prazer estar aqui com vocês A arbitragem hoje bastante jovem para essa grande final da chave metropolitana Comandado por ele, André Luiz Schettino Assistente número 1, Romulo Corrêa Gozaga O outro assistente fica por conta de todos os meus bastos E quem vai comandar os bancos de reserva Que colocar a ordem na galera é Renato Ferreira da Silva Obrigado por isso Olha os grandes comentários de arbitragem O Lício, o Lício Comentar de arbitragem e comentar de futebol E o Lício, o Lício, o Lício, o Lício E o Lício, o Lício, o Lício, o Proto Neto Boas parabéns E nesse momento, por a pena mais uma grande decisão de qual o que há Ô Rubal, muito obrigado aí Obrigado a todos da equipe da Rádio Imperatriz Estamos aqui em mais uma jornada esportiva Claro, hoje jogão final, né? Hoje é coração no pico da chuteira De um lado a equipe do Imperial Que venceu nos pênaltis na quarta-feira a equipe de Brumadinho Do outro lado, a equipe do Vasco da Gama Que venceu a equipe do Retiro de Nova Lima na quarta-feira Então, jogão de bola quarta-feira Hoje também, tudo, tudo, tudo propício para um jogão de bola Aqui no estádio municipal de Ibirité O bom, a equipe do Otávio da Arena Piqui A nossa primeira de Ribeirão das Neves é a Arena Piqui O grama sintético de instalamento Próximo, o Lanchonete, bar Melhor grama sintético de Ribeirão das Neves é a Arena Piqui O ótimo freio para o aluguel de horas Liga a cara 996-6525-87 Que é o závio da Arena Piqui 996-6525-87 Vence a Arena Piqui no Parabéns do Sucesso Na rua do Ferreira de Paiva, número 56 É bem ali, pode morrer A Arena Piqui A rua do Ferreira de Paiva, número 56 É de domingo a domingo Tem toda a porta, tem toda a porta de Califórnia A Rádio de Baixo, é a Arena Piqui Liga a porta do Fiqui, vai marcar o Tua Arena Piqui O 9-6-6525-87 Tatu, autoalinhamento Direção hidráulica Freios, alinhamento, balanceamento Suspensão, entre outros Tatu, autoalinhamento Rua Ciro Borja, número 25 Santa Marta Próximo ao palco a toda obra Ligue lá 3625-3287 3625-3287 Vai ter muito trabalho o staff e o representante da federação Ou seja, muita gente na rua do campo Muita gente, ou seja, torceram demais nos bancos de reserva E tem que deixar E tem que deixar E tem que deixar O pessoal está em uma briga aqui O pessoal do Vasco pede para trocar E o excesso de pessoas no gramado Atrapalha na hora de finalizar E formando mais pneus A Tato é veículo A Tato é veículo É com mais de 12 anos O Ribeirão das Velhas A Tato é veículo É representante de excelente qualidade do mercado automóvel Temos disposição de veículos multimáticas E com confiança que quem só tem experiência de 12 anos Você quer comprar um carro? Vai na descrição do vídeo aí, sem ter acesso aí do Curso Luma. A TAPO é Veículo, está aí, está tudo bem, bem localizado aí. Está localizado lá no Curso Luma, em Ribeirão da Pé. Aperta a nossa rede de tédio, que é o www.policialsilva.com.br O que está aqui? Veículos da TAPO é, ou no Facebook, da TAPO é Veículo. O teu telefone 3624-2929, no 3624-2929, no meio, venda, já viu, arroba, venda, ponto policial, se usa e se usa protocolo, tudo bem. A história de casa de carne, Santa Marta, está com a última promoção de férias e carnaval. Preço baixo todos os dias, com feira aí, ó. Você que quer fazer o seu churrasco, quer fazer a sua festinha aí, ainda nesse restante de férias? Bom, vamos lá. Almôndega. Oi, oi. Foi isso. O... Não interromper aqui. O cartilho da federação, mas o André Bento, o quarto alto, vem tomar as providências para tirar um pouco de gente. Deixa só eu concluir aqui o patrocínio aqui. Aí nós chamamos, viu? Aqui, ó. Bife Almôndega recheada por R$17,90. Bife a rolê, só R$17,99. Temperamos o seu churrasco, aceitamos encomendas de churrascos e churrasquinho. Ligue agora para o Renato. R$36,24,31,97. R$36,24,31,97. Agora sim, Marcelo. É isso aí, Elencio. Pessoal da federação, junto com o quarto árbitro e Bandeira, já vem tomar as últimas providências para tirar os famosos sapos de dentro do campo. Alô, Belo. Olha, é como destacou o nosso repórter, Marcelo. Agora no gramado, muita gente que não tem o que fazer. Isso mesmo. Aí o quarto árbitro já vem com a plancheta aqui, ó. Concluir para ver quem que está, quem que não está escrito para ficar, tá? Pelo principalmente do lado do Vasco aqui, ó. Pessoal aqui, já tirando um pouco do pessoal que está atrapalhando o início da partida. Informando a Prefeitura de Ribeirão das Neves. Pois é, no jogo de quarta-feira, lá em Sarzedo, deu essa confusão. Tinha muita gente no banco de reserva. Tanto da equipe do Imperial, quanto da equipe do Brumadinho, tá? E esse banco, pelo que eu estou vendo aqui, Catita, André, só vai começar depois, só ficar quem tiver a autorização. É com você, Rubão. Três soluções concretas. A Prefeitura de Ribeirão das Neves. E lá em Sarzedo, você vai me virar hoje em geral. Certa e também Marília. Liga aí. No jogo 5, 5, 3, 2, 8. 3, 2, 5, 3, 2, 8. Eu vou te mostrar o jogo 5, 0, 9. A gente vai ter que esperar o ar, que tem cheio da conta. O livro do Vizio 5, 9, vai para o Geraldo. Três soluções concretas. Tudo só aqui para iniciar na partida. A equipe do Brasil é um jogo, dois filhos, três saquetes, quatro barbó. Clube do Eze, três escalada, o 3, do Ila Jorge. 18, ele é um jogo, zero, e sete tudo bem. Parabó, e Felipe, 10, o Leandro. Vai ter que escalar. No jogo 5, 4, 4, 3, 2, 8, 2, 8, 4, 5. 5, Churé, 6, Michel. 7, 12, 6, Abel, 10, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Essa equipe preparada. O time do Vasco está intencionado. O time do Vasco está sentindo. O time do Vasco está sentindo aqui, a Sofá e Itatiaiú, estão aqui na parte maior da região metropolitana. O bom povo chegando aqui no estado de Itatiaiú e Itatiaiú. E a parte do Vasco está sentindo aqui, a Sofá e Itatiaiú, estão aqui na parte maior da região metropolitana. Não te ouço, Belo Lima. Bom, pelo que a gente está vendo aqui, a gente está observando ainda o árbitro que falou que não começa o jogo enquanto não sai todo mundo. E ali está tendo muita dificuldade e o pessoal também tem que ter consenso. Belo, eu vou ver com o Pardal aqui que ele está pegando. Dá um alô para eu ver se está saindo sua voz. Não, não, não. Alô, Pardal, Belo Lima está sem voz. É isso aí. Alô, Olício. Oi, pessoal. Olício, o problema é que o pessoal fica e vai, o pessoal da federação, o quarto lado pede para sair, o pessoal não sai. E fica atrapalhando o pessoal de imprensa que está aqui, fica trabalhando fotógrafo e fica tomando espaço. Todo quarto lado trabalha pelas beiradas aqui. E tudo foi, mas o pessoal não sai, não dá licença na verdade, porque a gente não vai ter a bola rolando. E o estádio municipal de Birité recebendo um bom pico até o momento. Ele está vindo aqui na cabine para trocar a bateria. Vai se iniciar tudo aqui para a equipe do Imperial, vai pegar na bola aqui, filha disso. É, o André já funcionou ali, vai esperar limpar esse banco aqui para não ficar difícil a identificação de quem compõe o banco aqui das duas equipes. Tá certo, é isso aí, pelo que estou olhando aqui, agora vai se iniciar a partida, hein? Vai se iniciar a partida aqui em Birité. O ano que eu tinha publicado, ele vai dar condições. Bem, ele deu a pouco, o público já pediu ali, apertando o zelo, exatamente 17 horas, 3 minutos no horário de virar um brasileiro, né? 2019, né? É 17 e 3, com 3 minutos de atraso aqui, o ponto de tumulto. Agora o pato A, o senhor Renato, do Sinal pensa que o povo de Enciato? O que a gente vai fazer? É, vamos pegar a bola aqui, vai dar o primeiro toque aqui do Imperial, o Felipe. Felipe, volta agora a bola do Ilazon, o Ilazon, toca a bola, toma a bola do Calando. Olhe, vamos pegar a bola, tem que falar que o Ilazon está agora de nome do Raul. Vamos tocar a saque, vai fazer, vai fazer, vai, vai, volta a bola, escolhendo o Cwięter, vai e vai. Passou por um passo a treino, pisa na sua melhor equipe do Vap, pega a bola aqui, pega a bola de novo, agora fuma, é o fumo, muito bom, fuma, fuma, tem que botar, essa bola não pode, caiu fumo, pediu falta, tá bacana, falta aqui pro fumo, é com você. Falta na cara, o velho de ali, o fumo caiu e chegou a ver, ele ganhou da volta, falta, falta, falta na cara. Tá certo, pega a bola aqui agora, quem trabalha aqui é a equipe do Vap, só pega na bola, quem trabalha é pega, pega a bola de novo, quem trabalha aqui, o Jardel segurando, volta essa bola segurando de novo, vamos trabalhando essa bola, voltando no jogo do Rio, trabalhando, Dá o tapa na bola, volta agora o time do Vasco Pegou a bola, quem pega a bola de novo aqui é o Michel É o Michel, volta a bola Michel Michel tocou a bola de novo no Ramon, é o Ramon Ramon viace da bola, Ramon, vai tentar fazer ligação É agora, é o Ramon, não chega a bola Não saiu, é tiro de meta pra equipe Do Imperial Jogada normal, meu amigo Delo Lima Tá recuperando o seu aparelho Tiro de meta, bem marcado pela arbitragem Vai ser cobrado pelo goleiro Do Imperial O Jonathan vai cobrar o tiro de meta E já tá lontando o meu amor Ah, vai lontando a bola, pega a bola no Saguete Saguete tá um tapa na bola, toca agora pro Ilha Jorge É o Ilha Jorge, é o Ilha Jorge, segura a bola, o Ilha É o Ilha, volta a bola, topa a bola de novo aqui no Calango É o Calango, segura aí no Calango, levanta a cabeça Calango, vai ter que tocar essa bola Calango, vai ter que voltar a bola de novo aqui no Saguete É o Saguete, segura ela no Saguete É o Saguete, chama ninguém, aparece, vai ter que segurando a bola Voltar a bola de novo aqui no Serginho Vai ter que voltar a bola de novo aqui no Philips É o Philips, trabalha ele ali pra um e pra dois É o filho muito impressionado aqui pelo equipe do Vasco, é o filho Vira o jogo, trabalha a bola de novo Agora toca de novo o filho, vai tocar a bola de novo aqui no Ramon Olha o Ramon, Ramon, vamos trabalhar essa bola Chama o Calango pra aparecer, é o Calango É o Calango, segura a Calango, vai ter que tocar Tocou a bola de novo no Ilha Jorge, é o Willian É o Willian, segura ela o Willian, o Willian O Willian trabalha essa bola, deu um tapa agora no Evail Evail vai ter que virar o jogo, vai ter que dar um faguete Faguete não tá aí, todos os dois times fizeram um ou outro Vai chamar agora o filho pra correr Agora tocou no filho, seu filho, sembrar ele na piba Agora o filho cortou um, cortou dois, passou o filho, tem um tapa na bola Agora quem chega, chega fazendo falta, o Abel não tem condições Agora melhor pra equipe aqui do Imperial Volta a bola de novo aqui agora no Ilha Jorge, é o Willian Levando a cabeça do Willian, tenta fazer uma ligação Não fez uma ligação, agora tentou achar o Calango Mandou errado, a bola saiu na lateral pra equipe do Vasco da Gama Lateral pra equipe do Vasco da Gama Lateral, Rubens, cruzou Muito mal, já cobrado É isso aí, é isso aí, a gente tem o Imperial Segura a bola lateral Agora vamos trabalhar, segura a bola de novo, Calango Calango volta a bola, agora foi dividida Chegou na dívida, chegou atrasada de novo, Ramon Ramon chega atrasado, o Arthur marcando, aí lá O Arthur marcando, falta o lateral Falta marcada, tentou dar vantagem ali o André Persistiram na falta ali e ele preferiu marcar Bola parada ali pro Vasco da Gama Tá certo Olha isso, tá gostando do jogo? É, jogo tá tranquilo Bola pra lá, bola pra cá, cadenciando as duas equipes Mas o Vasco já chegou duas vezes, Davi Tá certo, vai pegar agora, quem pega agora é o Michel Michel pega muito bem na bola Michel vai tentar baixar o Leslie Lee e o Arthur Lee, João Gabriel Todo mundo vazio dentro da área É agora, é o Michel, camisa 6 Na distância mais ou menos de 50 metros aqui do goleiro Do goleiro de Jonathan É o Michel, tem expectativa aqui no estádio aqui em Birité É o Michel, trabalha a bola agora o Michel Falta parada aqui, o Alva dá condições Ó Michel, vai mandar essa bola na área, Michel Mandou a bola no nosso time, Michel Mete a cabeça na bola, o Luiz O Arthur marcando o tiro de meta pra equipe do Imperial, Dero Lima É isso aí, Dero Lima Vai pegar a bola, Jonathan É o Jonathan, segura ela, Jonathan Já chamando aqui, não tem muita pressa 0x0, 0x0 Exatamente, 5 minutos de jogo Vamos ter estudado aqui as duas equipes estudando uma outra O Jonathan bater na mão aqui, querendo que vá A pressão, é a pressão muito grande aqui do Vasco Em cima do Imperial O Jonathan vai mandar essa bola feio Vai tentar achar o Pardal É agora, é agora Vai subir o Pardal, não mete Melhor para a zaga aqui do Vasco É agora outra bola que ele sabe O Dudu não pega, a bola vai saindo Melhor agora que segura agora o Shurek Segura agora o Shurek Levanta a cabeça do Shurek Dá um taba na frente pra tentar achar o Lili Pega a bola, Lili Segura ela, Lili Lili faz a ligação É o Lili, vai tocar agora o Ramonzinho O Ramonzinho não pega a bola Agora quem segura a bola, quem segura a bola É o Saguete, é o Saguete, dá um taba pra trás É o Lili, é o Lili, é o Lili, é o Lili Agora chegou, não dá para a bola O Calango é lateral da equipe do Vasco É com você, Alício É aqui, lateral, lateral bem cobrado O Vasco armou o contra-ataque Aí vem o picão da defesa Tirou, tirou, tirou de bico a defesa imperial É o Calango, é o Calango, mandou a bola de novo Que vai o Michel, o Michel trabalha a bola Muito bem marcada aqui agora Marcada aqui agora pro Wesley Agora também, aqui no Lili Segura ela aí, Lili É o Lili Lili toca a bola, toca agora no Jardel É o Jardel, botou o goleiro na Jardel Não toca o Lili É agora o Lili Se toca a Pirito, toca errado o Lili Agora vem a assista pela bola Que é o Michel É o Michel, trabalha o Michel Michel toca agora no Ramon Olha o Ramon, o Ramon toca no Shurek É agora o Ramon Levanta a cabeça, o Ramon O Ramon vai ter que fazer uma ligação Não precisa ligação Socorro agora de novo A frente é o Gabriel Agora o Ramon O Ramon perdeu a bola Pega a bola do Dudu Dudu segura ela Dudu vai fazer a ligação do Calango Calango pegou a bola Agora o Calango mandou pra vocês Agora pode levar a velocidade Dá um caldo Dá um futebol Vamos sair na lateral Pra equipe do Imperial O Alangio manda a bola pro Mato Lateral pra equipe do Imperial, Lili O Alangio manda a bola pro Mato O Alangio manda a bola pro Mato O Alangio manda a bola pro Mato E você e o Marcelo Você tá fazendo o Imperial, Marcelo Fazendo aí o Fribo Arnaldo Não pode estar os dois a ver Nós estamos confusão Que não é duro Vamos lá É, vai bater o lateral aqui É, bate o lateral aqui Bate o que de novo aqui É o Michel, o Michel trabalha a bola Volta a bola, o Michel Então tá aqui agora pro Churek É o Churek Manda a bola pra ele o Thiago Agora o Thiago É o Thiago Então ficou assim por Lita Agora ele não firme Agora mandou a bola Vendo o Churek Segura ela o Churek Levanta a cabeça do Churek Churek vai tentar achar aqui Agora o Lili Domina no peito o Lili Então tá, tocou errado Lili Milho é pro Dudu O Lili pegou a bola É o Dudu Segurei lá o Dudu É agora o Dudu É o Dudu Passou por Lili É agora o Dudu É o Dudu Muito bem marcada o Lili E também agora Quem tá junto Tendo aí que é Lanzinho Melhor que agora o Lili O Lili pegou a bola Só pegou a bola O Lili botou Pega o tempo da bola O Lili A bola sobrou De novo E vai indo E vai indo Vai mandar a bola no Fibre O Fibre vai fazer o cruzamento Vai nascer o gol É agora Se o Fibre cruz é perigo É o Fibre já passou Vai na bola Pega Para a equipe do Imperial Rubão Eu acompanho o ataque do Vasco Em pouca partida O Marcelo O ataque do Imperial Viu Rubão Tá certo então É igual que o Então tá certo Isso aí Vamos pegar Quer pegar a bola de novo Dudu Dudu caiu Pediu falta Mas deu um atacou Lateral para a equipe Do Vasco da Gama Lateral Rubens Jogando é normal Já cobrado Tá certo Outra bola Voltada de novo aqui Agora quer pegar a bola Quer segurar a bola de novo Aqui é o Saguete É o Saguete Dá um tapo Segura na folha O Ilha Jorge O Ilha Jorge Manda a bola aqui No Wesley A Wesley Tocou no Philips Ao Philips Segura ela Trabalha a bola Fibre Bota a bola O Wesley A Wesley Dá um tapa na bola O Ilha Jorge Basta marcando Volta Volta Do fumo Em cima do Wesley E agora o ato O senhor André Luiz Policato Deu a bronca ali Em cima do fumo É com você É Deu a primeira bronca Ali o André Quando fez a falta O fumo ali Em cima do Ilha Jorge Sobrou braço Pra lá E braço pra cá Chamada de atenção Ali do André Não vai deixar isso acontecer André Tá certo Olímpio Esquema de jogo Que agora melhorou Toda a equipe Ó Agora ali Parece que o Imperial Tá dominando No meio de campo No meio de campo Do Vasco Tá meio longe Bola alçada Vai ser alçada da área Na defesa do Vasco Bom Tá certo Outra confusão Tira o barco O que que tá acontecendo Aí Marcelo Amorim Tá acontecendo O Balco Jarrão E o time do Do Vasco Tá invadindo o campo E o quarto árbitro Tá falando Chamou o André Policarpo Bento Vamos ver Olímpio É Parece que Parece que O André já mandou Se continuar Vai sair do jogo E aí O André já chama atenção Conversa com o quarto árbitro Vai mandar alguém sair ali Cartão amarelo Cartão amarelo E aí Marcelo Cartão amarelo pra quem aí Marcelo Identifica pra nós Identificar aqui Pera aí Robinho Gato Bom atendimento Bom na apidência Bom na qualidade Robinho Gato Leva a máquina De cartão de crédito É você Visa Mas é que aí ela é com o Robinho Gato Com você Marcelo Cartão amarelo Pro Dida Viu Pro reclamação Pro Dida Toma amarelo Na reserva E já tomando amarelo Dida Cartão amarelo Tá reclamando muito O banco do Do Vasco da Gama Tá reclamando muito Aqui do André Tá certo É isso aí Muito obrigado Marcelo Obrigado Vai bater Ivaio Ivaio Mandou essa bola pra frente Ivaio Mandou essa bola Vai subir Subiu agora Meta a cabeça Então tapa na bola Agora é o Thiago Se guardar o Dudu Dudu tenta mandar essa bola Não pega o Dudu Outra pressão Agora o contra-ataque É o Thiago É o Thiago Vai pegando Vai pegando aqui Pega agora de novo Aqui é o Thales É o Thales Agora que roubou a bola Dele foi o Pardal Pardal volta a bola Agora no Ida Jorge É o Ida Jorge Dá pra jogar muita bola O Ida Jorge Pensa aqui Colocou a bola no chão Vai tocar no Calando É o Calando É o Calando Vai tentar virar o jogo Não, não Segura a bola É o Calando É o Calando Que tocou no Pardal Os dois tem muita coletividade É o Pardal Muito bem marcado Aqui agora Aqui em Balãozinho É agora o Pardal É o Pardal É o Pardal Subiu a bancada Pardal Pega Thiago Vai saindo É esse canteio Pra Imperial O Thiago bateu roupa Bateu roupa O goleiro O goleiro do O goleiro do Vasco Bateu roupa A bola quicou na frente dele E não conseguiu segurar Se passa Ia ser um frangaço Tá certo Aqui na cabine da Rádio Aqui na tribuna Aqui no APQ Ribeirão Tá zero Escolhendo o América É um abraço Vai bater A pressão do Imperial A torcida do Imperial Está vibrando aqui Fazer pressão aqui Em cima do Vasco É o Ivaíldo É agora a expectativa Ivaíldo Bateu fechado Ivaíldo subiu E quem mete a cabeça Vamos sair Não conseguiu Trabalha Outra cabeçada Agora está marcando Tiro de metro Pra equipe do Vasco A jogada ensaiada Do Imperial Essa meninada É um perigo Aqui pra defesa do Vasco Isso O jogador número 5 Do Imperial Deu uma cabeçada ali E a bola quase que entra Já cobrada E um tiro de metro Acerto Marcelo Outra bola Pegar a bola Agora a Lanzinho Segura a Lanzinho Agora a Lanzinho Vai ter que chamar o Chorek O fundo pra aparecer Mandou no Chorek É o Chorek O Chorek vai fazer a ligação Aqui toca no Michel É o Michel Pegou agora o Machinho Michel Muito bem rodado É veterano Michel Vamos lá Michel Pega a bola Michel Levanta a cabeça Vai tentar tocar no Ramonzinho É o Michel É agora Michel Mandou no Ramonzinho Ramonzinho botou velocidade É o Ramonzinho É o Ramonzinho Segura a mãozinha Vamos arcar para ela Bola saindo Bota marcando É lateral Pra equipe do Vasco É verdade Lateral Em perdo Corteu o Filipes Não fiz brincadeira Michel Na bola Tá certo Estamos aqui com o apoio Da Robinho Galo Bora bem Lleito Bora lá Pinto Bora na qualidade Pega a bola Lili 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 saiu com a bola em tudo É Tentou uma jogada Que eu peguei com o Lili Saiu com a bola em tudo Lateral Filipes na bola Com você o gol Tá certo É isso aí Estamos aqui com o apoio Do Sacoló Santa Marta O Sacoló Santa Marta Está aqui no bairro Santa Marta Na Praça da Vibra Em Ribeirão da Zé Preço bom Atendimento E produto de qualidade É no Sacoló Santa Marta Vamos pegar a bola Quem pega a bola De novo Trabalha a bola De novo O senhor é que manda a bola Agora no Lili É o Lili O Lili trabalha O Lili deixou a bola Agora pro Fumo É o Fumo Vai mandar essa bola Na frente É o Luiz É o Luiz Tá pagando Segura a bola É o Luiz Vai levar ali em fundo O Luiz Subiu Não pega ninguém Agora se o Luiz Seguirar Lili e a Jorge Segurar é melhor Pro Lili e a Jorge O Lili e a Jorge O Lili Dá um tapa na bola Dá um chute pra frente Botando na esquerda A bola vai vazando Mete a cabeça na bola A bola saiu na lateral Pra equipe do Imperial É verdade Tentou uma jogada Contrabaque Cruzamento Cortou Atenção Atido Um formato Muito bem Tá certo É isso aí É mais uma vez Aqui a equipe do Brasil É o Luiz Max Peneus Alinhamento Balanceamento Troca de olho Max Peneus Fica na rua Que a bola Deve trabalhar A bola Agora calando É o Calando Agora acústico Calando Calando Tocou no Dudu Tocou no Tocanhar Agora que ele chega A dividir na bola Agora mete a cabeça Na bola Agora o João Gabriel Agora o Tentino Voltou na bola Segura ela Agora o Lianz O Lianz Marcado por dois Não passou A bola vai sair na lateral Pra equipe do Imperial Lateral do Imperial O Ramon Ficou por baixo Já a bola pra fora Já cobrando Já a Rúven Marcelo E os patrocinadores Estão esquecendo de falar Vamos lá Outra bola trabalhando Aqui de novo Vai sair na alta Marcando falta Favorável A equipe do Vasco da Gama Falta não Lateral O Lianz Se tomando Prefeitura de Ribeirão Da Zé Pegou a bola É o Fuma Um tapa na frente O Fuma Tocou agora de novo Aqui no Chorex Trabalha a bola Tocou agora de novo Aqui no Michel É o Michel É o rodado Michel Veterano Michel É o Michel Segureira Leva um Leva dois Tocou a bola Michel Virou o jogo Tocou certinho Agora de novo Aqui no Ramon É o Rabon É o Rabon É o Rabon É o Rabon Agora o melhor Da equipe do Imperial Pegou agora de novo Aqui o Ilha Jorge É o Ilha Jorge A bola no Filipe É o Filipe Trabalha a bola no Filipe É o Filipe Filipe da ligação É agora o Filipe É o Filipe Tocou com o Filipe É o Filipe É o Filipe É o Filipe É agora o Filipe Chega melhor pro Filipe A bola vai sair na lateral Pra equipe do Imperial Lateral Rubens O Filipe chegou por baixo Nunca na bola pra fora E formando O Max Pinius Tá aberto Vai pegar a bola de novo o Filipe É o Filipe Vai tentar bater o lateral Vai tentar achar aqui o Pardal Vai tentar também Achar o Filipe Toda a equipe do Imperial Pressionando aqui A equipe do Vasco da Gama Também aqui o Wesley É o Filipe É o Filipe Tocou com o Filipe Agora o Filipe Segura a bola Filipe É o Filipe Volta a bola limpa 1 Limpa 2 Volta a bola de novo Filipe É agora Filipe É a bola limpa 2 É a bola saída O Vato marcando Lateral favorável A equipe do Imperial O Imperial tá pressionando o Vasco O Vasco tá sendo pressionado O André marcou falta Informando o Faculdade de Pitágoras Vai bater E agora o Filipe É o Filipe Expectativa muito grande aqui Já em vença com a Viana Aqui o torcedor Que a sua Viana Expectativa Todo mundo sabe Que o Filipe pega bem E também que o Saguete Cabeceia muito bem dentro da área O Grande aí é o Saguete Cabeceia só com o chão O goleiro Tiago E é o Saguete Sabe o Filipe Essa bola do Filipe Dois jogadores Muito bom É agora o Filipe É o Filipe Manda a bola do Filipe Mandou Agora mete a cabeça Na bola do Michel A bola vai sair Na lateral Pra equipe do Imperial Lateral O Michel meteu a cabeça Na bola Já cobrado É Vai pegar a bola Trabalha a bola de Lopardo Volta a bola do Filipe É o Filipe É o Filipe Fez cruzamento É agora Subiu Vai pegar Pega Filipe Não pegou A bola do Saí Na tira de meta Pra equipe Do Vasco da Gama Cruzou mal O Filipe cruzou mal O Thiago só deixou passar Informando Tatu Auto Alinhamento Tá certo Pelo que o apoio Do Bar Central E Restaurante De Ribeirão da Seda O Bar Central Fornece refeições Para as empresas Liga aí no Bar Central No 3624 3090 No 3624 3090 Ou no 3624 1326 Ou no 9855 391 98800 000012 É Bar Central De Ribeirão da Seda Prêmida ? E aí Alihinamento